Chegou! Ok, ok! Uma boa noite pra você em todo o Brasil agora! Boa noite, São Paulo! Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos ao Telefama! 9h30 da noite é o nosso horário. Vamos que vamos hoje com muita bomba! Ok, lá vem a bomba! Uma funkeira famosa abre o jogo e revela que ela anda perdendo as calcinhas! Mas aonde? Lã-lã, namorada de atriz de Segundo Sol, vai falar pela primeira vez sobre a relação com a famosa da Globo. Pois é, elas assumiram, estão felizes, fizeram até uma música contra o preconceito e uma entrevista exclusiva pra você aí de casa. Imperdível! E agora aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama, Bruna Marquezine faz fotos sensuais e ganha elogio daqueles. Mas não foi do Neymar, não. Dali, a famosa estrela de novelas mexicanas revela o verdadeiro motivo de não querer nunca mais voltar para a TV. Ok, ok, agora 21 e 39, 21 e 40, agora girando, o giro dos famosos. Funkeira muito famosa e querida, anda perdendo as calcinhas por aí. Aonde? Veja também, Greti e Sula Miranda, afinal, fizeram ou não as pazes? Gretchen confirmou que fez as pazes com sua irmã Sula Miranda depois de toda a confusão que rolou no reality da família. A rainha usou o seu canal no YouTube para colocar um ponto final nesse falatório. Gente, para com essa história de dizer que eu estou brigada com a Sula. Que assunto mais antigo. Gente, irmão briga. Vocês não brigam com seus irmãos? Ai, fala, família perfeita. Ninguém deixa de brigar com seus irmãos. E depois a gente não briga que a gente já é adulta, né, meu bem? A gente brigava quando a gente era pequenininha. Agora a gente não briga mais. Mas a gente tem desacordos de opiniões, entendeu? E depois acabou. Tá dado o recado, Gretchen. O jornalista Sandro Fernandes, que está na Rússia e Turquia nos últimos anos, chamou a atenção nas redes sociais por conta dessa declaração dada ao vivo sobre a classificação da Bélgica no Mundial. Sexta-feira, de novo, tem jogo Brasil e Bélgica. Agora, contar um segredo para vocês. Eu tenho um namorado belga. Apesar do coração ter se apaixonado por um belga, o meu coração vai continuar sendo brasileiro. Diante da repercussão do assunto, Sandro, então, resolveu escrever na sua rede social. Triste mundo em que citar o meu namorado belga na TV, dentro do contexto do jogo Brasil versus Bélgica, cause tanto auê e tanta comoção. Isso tudo apenas prova que ainda precisamos avançar muito no quesito representatividade de minorias. Se você encontrar uma calcinha de Anitta por aí, você é uma pessoa de sorte, meu irmão. A cantora, que concedeu uma entrevista pra lá de divertida para a youtuber portuguesa Yolanda Tati, revelou detalhes cômicos de sua intimidade, como, por exemplo, essa aqui. Vivo perdendo calcinhas. Na noite passada? Não, ó, eu perco calcinha, mas não é coisa não, porque eu vou trocando no show, aí eu vou deixando assim no camarim, na van. Alcione foi internada às pressas na última terça-feira à noite, depois de passar mal. A nossa marrom foi submetida a um cateterismo, seguido de uma angioplastia. De acordo com o boletim médico divulgado na tarde de hoje, a cantora Alcione está se recuperando muito bem, mas ainda sem previsão de alta. Sua agenda de shows já foi toda remarcada. Bruna Marquezine, como sempre, sensualizando, dessa vez com fotos novas e ganha um elogio daquele. Só que tem um problema, gente, não foi do Neymar, não. A primeira dama da seleção brasileira de futebol está mesmo batendo um bolão. E por que duas capas para a revista Vogue? Bruna Marquezine explica. Fiz dois editoriais muito incríveis, e vou postar eles inteirinhos aqui, que serão publicados digitalmente e entregues impressos para alguns assinantes escolhidos aleatoriamente. Tomara que chegue um para mim. O fato é que Bruna Marquezine está cada vez mais bonita e merece todo o nosso respeito, certo? Em uma das fotos, Bruna mostra toda a sua sensualidade com uma roupa que lembra, e muito, uma lutadora de boxe. Aliás, na legenda, ela escreveu Tom Boy. Em outra, a Bruninha mostra por que é uma das celebridades hoje que mais fazem campanhas publicitárias. E olha de quem Bruna recebeu elogio. O segredo dessa boa forma toda é suar a camisa todos os dias, sim. Em uma entrevista recente aqui para o TV Fama, a Bruna Marquezine falou como lida com a moda. Você dita a tendência? Ah, não sei. Mas eu gosto de me divertir com a moda, de... acho que é uma maneira de se expressar e de se conhecer. E eu gosto de me divertir, gosto de ousar, de criar, de me ver de forma diferente. Você tem aquele dia que acorda, ah, não vou me arrumar, porque você está sempre bonita. Tem, no dia a dia eu sou bem básica, assim. Eu adoro uma camisa branca com um short, jeans e um tênis e saio sem maquiagem, sem nada. Ok, ok, lá vem bomba! Por que que a Cleo, que está sendo uma revelação agora como cantora também, a Cleo, que não é mais Pires, por que que... ela não está emplacando mais um namoro? O que que acontece quando ela termina com o namoro? Ela vai contar tudo. Cleo resolveu responder algumas perguntinhas na nova plataforma de vídeos do Instagram, que ela, de forma muito original, intitulou Cleo Responde. Por que será, né, povo? Eu gostei. Hoje, esse é o vídeo mais esperado que eu quis dizer. Que é o Cleo Responde. Eu acho que é bom você responder as perguntas com a necessidade, porque o público quer saber. Cara, foram mais de 7 mil comentários. Acho que só no Instagram, no Twitter, nem sei quantas, quantas, sei lá, 6 mil? 600. 600. Mas foram 7 mil comentários. 7 mil comentários no Instagram, foram 600 perguntas no Twitter. Enfim, bom bom de todos os lados, graças a Deus. Desse rebootor do Cleo, nós selecionamos algumas bem interessantes. Como se em casa de rico tem barata. Oi? Oi, espada. Será que Cleo já foi visitada alguma vez pelo inseto? Vamos começar com uma. Qual é o nome do grupo de família no WhatsApp? É um nome que eu inventei. Porque eu sempre falei que a gente era família busca-feira, que a gente viajava, tipo, meus pais moravam na França, a gente viajava de trem. Era uns 79 malas, um cachorro, um papagaio, um babá, três crianças, um adolescente. Era uma loucura. Sempre teve gente perdi o trem, alguém perdi uma mala, alguém esquecia alguém em casa, e eu chamava a gente de família busca-feira. E aí eu botei em francês, lá, família busca-feira. Esse é o nome do nosso WhatsApp. Cleo sempre se mostrou uma mulher forte e decidida, certo? Mas quando o assunto é o coração, ela sofre. Eu sofro horrores, assim, tipo, eu acho que nunca mais eu vou amar, que foi tudo uma ilusão. choro muito. Eu gosto de viver o luto, eu acho importante. Eu sofro muito, eu sou muito apegada às pessoas, eu me apaixono. E eu gosto da paixão, quando a paixão vira amor, eu amo também. E eu gosto dos defeitos da pessoa. Eu sou muito boa de relacionamento, o problema é que as outras pessoas não são, esse é o problema. E quando você está interessada em alguém, você corre atrás? É, você corre atrás quando está muito interessada em alguém. Raramente, quase nunca. Eu não sou de correr atrás, mas eu gosto de interesse mútuo. Então, tipo, se eu estou interessada em você, eu posso até mostrar que eu estou interessada primeiro, mas aí eu tenho que ver, tipo, eu dou um passo, tem que dar outro. Agora, vamos saber daquela visitinha, lembram? Do começo da matéria. Essa é maravilhosa. Carolzinha KM, em casa de rico também aparece barata? Nossa, boa pergunta, hein? Você tem medo? Em casa de rico aparece barata. Mesmo quando a gente não era rica, aparecia. Hoje em dia, sendo rica, aparece. Barata é um bicho que, eu vou te dizer uma coisa, ela, eu já estudei, porque eu tenho tanto pavor de barata, que eu não fui estudar. Ela sobrevive a um ataque nuclear. Então, assim. Saímos da barata e vamos para o amigo imaginário. Quando você era criança, você tinha um amigo imaginário? Se sim, qual era o nome? Eu não tinha um amigo imaginário, mas eu tinha, quando eu tinha seis anos, eu fui para a Disney com a minha mãe e com o meu pai, o Orlando. E aí a gente comprou um Mickey. E meu pai, o Orlando, é uma pessoa muito criativa. Ele inventou que esse Mickey falava. Gente, eu estou com a blusa do Mickey, olha que legal. E eu, realmente comecei a ouvir esse Mickey falando. E aí, sei lá, isso deve ter durado quase um ano. 21 horas e 59 minutos. Lembra que ele se recusou a beijar a Bruna Marquezine por causa do Neymar? Rômulo Estrela, que é o Afonso, de Deus Salve o Rei, super divertido. Fala para o TV Fama se ele quer um fim romântico com a namorada do Neymar. Sucesso em Deus Salve o Rei, como o Rei Afonso, ator Rômulo Estrela, se tornou o mais novo galã das novelas. Cobiçado pela mulherada, uma aranhense de 34 anos, porém, já tem dona. E a eleita de Rômulo é Nilma Quariguase, com quem está junto desde 2010. E o casal compareceu à festa de 23 anos da atriz Marina Rui Barbosa, par do ator na novela da sete. Ele só chegou aqui na festa de Marina Rui Barbosa, ele, Rômulo Estrela, que faz o par romântico com ela, em Deus Salve o Rei, Rômulo chegando aqui, Afonso e Amália juntos, comemorando o aniversário agora de Marina. Vamos ler a Marina, vamos festejar com a Marina esses 23 anos aí que ela merece. E sobre a reta final da novela, o ator revela que já tem tido saudade do trabalho e afirma estar triste com o fim da trama. Como é que está a parceria de vocês nessa reta final da novela? Cara, a gente, eu estou com um sentimento de saudade porque é um projeto muito lindo, tive o maior prazer em fazer e aí a gente vai ficando triste, né, à medida que vai chegando perto do fim. Vale lembrar que se depender de Rômulo, o Brasil vai levar o Mundial. A promessa é ele não fazer cena de beijo com a namorada de Neymar. É que o craque já disse em várias entrevistas que tem ciúme de Bruna quando está atuando em clima de romance. Se veja o que ele disse no programa Zona Mista do SportV. Está pegando a mulher do Neymar, maluco. Estou não, cara. A Bruna é minha amiga, colega de trabalho. Neymar, estamos todos com você. Tá? Mas vem cá, você pode prometer olhando para essa mesma câmera que você está olhando e falar não vai ter beijo. Pronto, vou fazer uma promessa aqui. Eu me recuso a fazer cena de beijo. Boa! Boa, Bruno. O que você gostaria? Gostar, eu sou um operário desse trabalho e eu estou muito feliz com o caminho que a novela tem tomado. Eu acho que a gente está trabalhando muito e entregando modéstia à parte uma novela que é feita com muito amor para o público. E pensa que com o fim da novela o ator vai viajar negativo. Mas conta para a gente o porquê, Romulo. Termina a novela férias vocês vão viajar? Não, a gente tem trabalho muito. Essa moça trabalha demais também. Ok, ok. Rainha do basquete da seleção brasileira Hortência abre o jogo agora e fala o momento de decisão de um mundial como agora é lá com o Neymar e companhia. Ela vai explicar direitinho a reação dos jogadores. Hortência aos 58 anos de idade mantém o mesmo peso da época em que era a rainha das quadras. Em exclusividade para o TV Fama ela disse como mantém a boa forma e a beleza em todas as fases da vida. Estamos aqui na festa do doutor Newton Moraes e olha quem encontramos a rainha Hortência super bem. Qual que é o segredo para se manter sempre de bela Hortência? É correr atrás, né? Correr atrás do prejuízo. Ah, não tem uma fórmula mágica é um pouquinho de cada coisa, né? Alimentação boa sono treinamento ginástica aí você vai numa clínica faz uma massagem aqui uma aplicação ali e tal e aí vai indo. E você se exercita faz uma leção todos os dias? Eu faço todos os dias eu continuei depois que eu parei de jogar eu continuei não jogo mais mas eu frequento a academia. E a sua alimentação é super regrada? É, eu tenho um nutricionista também que me ajuda bastante e eu procuro seguir o mais importante da alimentação é você entender o que ela faz dentro do seu organismo. Brasil está disputando o Mundial da Rússia não tem como não falar desse assunto você que foi atleta já participou de eventos esportivos o que você está achando do desempenho do Brasil no Mundial? Eu estou achando que está bem bacana eu acho assim quando você começa muito bem fazendo muito gol arrasando é um perigo eu acho que eles estão crescendo dentro da competição estão jogando na equipe estou gostando bastante agora tem jogos que eu fico triste tem jogos que eu fico feliz você vê o Japão tomou um gol nos acréscimos no último ataque do time então assim eu acho que é bacana você participar e ver os prós e os contras de você ser um atleta da responsabilidade que você tem e é difícil mas ao mesmo tempo quando você vai lá e ganha cara você sai assim consagrado consagrado né assim como foi o Pelé no Mundial de 70 o Romário no Mundial em 94 que foram as grandes figuras você acha que o Neymar pode desempenhar esse mesmo papel? eu acho que ele já está indo muito bem apesar do grupo ser muito forte e ele como é um cara famoso e todo mundo visa o Neymar então onde ele está tem sempre dois três marcadores então ele já está depois de dois meses machucado três meses parado por causa de uma cirurgia no pé eu acho que ele está indo muito bem ele é craque agora você que já teve a honra de participar de duas Olimpíadas dá muito frio na barriga? nossa eu não sei não consegue dormir um dia antes é demais então assim um dia antes você cara dá frio na barriga você fica ansiosa e é difícil de dormir 22 horas 7 minutos pois é essa história virou uma novela Rodrigo Faro ele ainda não conseguiu a bênção de Silvio Santos para fazer filme agora a pergunta será que ele vai lá ficar fazendo plantão na porta do Jaça do cabeleireiro do Silvio Santos para encontrá-lo ou baixa um telefone para ele direto? durante a festa de um instituto odontológico Rodrigo Faro conversou com o TV Fama e revelou seus segredos de beleza Rodrigo, você é um cara bonitão você é um cara boa pinta mas eu quero saber o quanto você é vaidoso até onde vai a sua vaidade eu não tenho muito essas coisas de negócio que tem uns homens que às vezes você vê que passa creme que fica coronavírus é todo tira sobrancelha não tira sobrancelha eu já tirei uma vez porque eu estava com uma taturana aqui do lado aí eu acabei tirando quando eu saio quando eu vou para algum lugar eu gosto de estar bem vestido até por respeito às pessoas agora o jeito que eu fico em casa já deve ter visto né porque às vezes ele coloca no Instagram as fotos ciroulo horrorosa ciroulo no frio ele coloca meia com chinelo meia por cima do chinelo é uma tristeza é short por cima da calça é uma coisa meio Silvio Santos em Orlando é do pior falando em Silvio Santos Rodrigo falou sobre viver o ídolo no cinema você falou a respeito de que você só faria esse personagem só faria esse filme caso houvesse a aprovação dele esse encontro ele já está previsto já passou a mão no telefone como é que está esse encontro para que você peça essa informação não, esse encontro eu nem sei se vai ter nem sei se vai ter porque eu não sei o Silvio é muito difícil de falar com ele é óbvio que eu gostaria de encontrar com ele com certeza porque eu gosto muito dele eu queria eu queria perguntar olhando nos olhos dele mas é difícil minha vida é corrida também não dá para eu ficar lá na porta do Jaça oi Silvio, tudo bem? vai lá comigo? fica complicado também então eu não sei se esse encontro vai acontecer você viu o Daniel Boaventura já caracterizado? ficou demais cara e o Dani também é muito legal ele é maravilhoso eu amo além de ser meu amigo pessoal é um tremendo de um cantor e eu acho que ele vai arrebentar também fazendo agora eu posso dizer que nós estamos diante dos pais de Shawn Mendes? posso ou não? cara, isso foi uma loucura isso foi maravilhoso Shawn é um exemplo de artista o cara é bonito o cara é talentoso o cara é fofo o cara atende a imprensa o cara desce para tirar foto com o fã isso é meio raro no show parece você Rodrigo, eu não estou puxando o saco não é que você é assim ah, está vendo? que é como é meu filho, está vendo? recentemente Jojo Toddynho foi alvo de notícias que afirmavam que a cantora teria dado ataque de estrelismo nos bastidores da gravação do programa de Rodrigo Faro o apresentador fez questão de divulgar um vídeo defendendo Jojo e reforçou ao TV Fama que tudo não passou de boato e essa semana saiu umas notícias dizendo que ela foi estrela deu escândalo no meu programa o que eu posso dizer para vocês é que a Jojo ela foi incrível incrível no nosso programa passou o dia inteiro comigo gravando se maquiou junto comigo lá conversamos demos risada fomos para a externa fizemos estúdio a Jojo é uma menina muito humilde muito batalhadora e que merece todo o sucesso que tem ela jamais jamais fez qualquer escândalo qualquer coisa primeiro que era uma nota maldosa não é porque eu sou apresentador ou porque o programa é meu é porque eu sou um ser humano e eu sou contra qualquer tipo de injustiça e o que foi feito com a Jojo foi uma grande injustiça ela ficou muito triste ela ficou muito mal ela chorou e a Jojo cara é uma menina que lutou muito para conquistar o que ela conquistou na vida dela uma menina que veio de baixo uma menina que batalhou e falar que ela teve a crise de estrelismo ela se maquiou do meu lado dando risada brincando com as minhas filhas uma pessoa arrogante uma pessoa que dá piti uma pessoa que xinga maquiadores que é tudo mentira não faria isso ok ok será que ele anda escondendo a namorada do MC Gui e qual seria o motivo TV Fama descobriu MC Gui foi flagrada em uma balada pela equipe do TV Fama sem a namorada mas calma tá tudo certo ele explicou pra gente a ausência de Luísa MC Gui tá na balada hoje Gui tô num evento vai se eu te pego se eu te pego se eu te pego tu vai ver se eu te pego você não vai esquecer Ok hoje a gente pode falar que você ganhou um Vale Night ah hoje a gente veio prestigiar né então acho que hoje eu ganhei um Vale Night eu não queria falar mas hoje foi o Vale Night vai começar a ousadia quando a luz apaga se a tua boca não tem dor no hoje eu quero beijar a Luísa ficou em casa? ficou essa semana ela tá com a mãe dela ela tá de férias já né a gente fica muito juntos mas hoje eu vim sozinho vim com alguns amigos e vim prestigiar o rap acho que não tem nenhum problema nisso mas é legal porque a Luísa ela te acompanha ela estava no seu aniversário e ela é super discreta ela é uma menina que nem dá entrevista e até você deixa ela ter essa liberdade né ela é bem na dela ah a gente a gente quando mostrou muito na mídia mostrou pro pessoal que a gente estava bem meio que deu errado que as pessoas não querem te ver bem então a gente a gente prefere ter um relacionamento entre nós entre família amigos e de resto a gente segue em frente normal assim como como eu sempre mostrei pra todo mundo tô bem graças a Deus e nada vai me abalar isso atrapalha a vida pessoal do artista a super exposição porque as pessoas tem curiosidade né de saber da sua vida pessoal mas tudo tem um limite sim tem limite e não só em relacionamento com alguma pessoa é na vida pessoal geral que a gente fala você acaba mostrando sua vida pessoal pro povo e as vezes quando você mostra que você tá bem quando você mostra uma coisa boa ninguém aceita que você tá trabalhando conquistando e você tá querendo mostrar o fruto do seu trabalho então as pessoas acabam atrapalhando a sua vida pessoal então até minha vida pessoal não mostro muito nunca fui de mostrar sempre tô guardando seguindo em frente 22 horas 14 minutos mesmo com muitos contratos por aí Belo quer um nenêzão nenêzinho não nenêzão com Graciane e ela diz pro TV Fama o que ela vai fazer quando perder o tanquinho será que ela vai ficar triste mas a gente quer vai ganhar rapidinho de novo sempre juntos Belo e Graciane Barbosa prestigiaram o evento em São Paulo a Musa Fitness apostou em um look comportado simpáticos os dois bateram um papo com o TV Fama vocês são um casal muito unido vazem tudo sempre juntos né Graciane sempre que possível né nem sempre a nossa agenda permite mas a gente por mais que tenha que ir voltar ficar na correria a gente tenta estar sempre juntos porque se não qual vai ser a graça da vida né se não estiver junto todo mundo que acompanha a Graciane nas redes sociais sabe que sua alimentação é super regrada e excêntrica eu li um dado curioso é verdade que até você que falou Belo que a Graciane comeu 420 ovos em duas semanas quantos ovos acabou de fazer isso pra mim em casa quantos tem eu fiz o cálculo agora foi só hoje já foi 15 né ele fez pra mim antes de vir já não tem antes de vir quem fez quanto bom maravilhoso né a primeira foi o seguinte eu comecei com eu falei que ela come 30 ovos por dia se você somar em 15 dias né então mas aí já de 400 já passaram pra 600 de 600 já foi pra 600 já chegou até mil já chegou a mil já chegou a mil aí já tem na internet não já a mil ovos e assim as sofocas começam da nota que sai a galera aumenta um pouquinho mais eu realmente quem me segue sabe que eu como bastante ovos mas eu não como mil lógico né mas até é legal falar porque eu fico preocupada que a galera às vezes que tá em casa né ou que segue que até um corpo bacana vai falar ai não eu vou comer só ovo gente não é isso não é que o ovo é mais fácil de carregar nas marmitas como eu tô sempre viajando então eu opto por carregar os ovos eu gosto realmente de clara mas é legal fazer tudo baseado tudo com nutricionista ou nutrólogo né tudo com profissional pra te ajudar porque a dieta é muito pessoal Apesar de ter uma esposa fitness o cantor Belo afirmou que está afastado das dietas mas que vai voltar Eu fiquei em dieta há um bom tempo agora já tô fora da dieta já tem uns 4, 5 meses mas vou voltar agora ainda esse mês ainda de julho eu volto Mas por que você ficou off da dieta? Então eu queria eu tava afim de comer umas outras coisas uns docinhos umas lasanhas e a minha vida também é muito difícil porque eu viajo muito também cada hora eu tô num lugar e pra carregar comida também a Graciane já faz isso com muita delicadeza já faz isso É que dá trabalho né É, dá muito trabalho É chato você carregar a comida aí você chega no hotel você tem que pedir pra gente esquentar nem sempre tem lugar pra esquentar aí você tem que comer frio às vezes a comida não fica tão bacana né a comida fria dentro de avião eu não consigo fazer isso eu não tô nessa fase aí não consigo Se você souber fazer boas escolhas né pra que você tenha uma vida saudável a Armaiamita já é um extremo né eu gosto de comer a minha comida porque eu sei como foi preparada mas no caso de outras pessoas assim o Belo não faz questão né de chegar a esse extremo ele chega no restaurante do hotel ou no restaurante na cidade que ele tiver faz boas escolhas isso todo mundo pode fazer Isso tudo por causa de influência da Graciane Não, não é a Graciane já é o lifestyle dela ela faz isso já há muitos anos né eu entrei nisso porque eu sou ex-fumante parei de fumar e queria emagrecer um pouco então eu consegui vencer esse vício que pra mim é primordial mudou a minha vida em tudo Graciane contou em entrevista recente ao TV Fama que está proibida de engravidar isso por causa de uma cláusula de contrato Belo que é pai de quatro filhos e avô de três netas falou que logo eles vão ter filhos Hoje nós estamos curtindo a nossa netinha que mora com a gente né amor quase que a gente nem vem quase que a gente não vem na festa que ela ficou querendo sair vovó vovó chamando a vovó dela a Graciane mas eu vou esperar o tempo é de Deus ele pertence a Deus vou esperar um novo momento lógico que nós queremos ter filhas né eu tenho já quatro filhos tenho três netas são netas também da Graciane lógico são filhos também da Graciane porque a família é isso mas logo logo se Deus permitir com certeza ela vai estar grávida e vai ter um nenêzão é o vovô babão eu acho demais ela também não tem como não ser a gente baba muito nas netas na verdade eu acho lindo eu acho incrível mulher grávida eu falo para as minhas amigas que estão grávidas ou que estavam que tiveram neném há pouco tempo que tem que tirar foto assim tipo da primeira semana segunda semana sabe acompanhar porque eu acho realmente maravilhoso um momento único embora as pessoas acham ela não quer engravidar porque vai mudar o corpo porque malhou a vida inteira mas gente a gente sabe exatamente como voltar curte o momento até porque a nossa vida é feita de fases eu tinha um corpo com 15 outro com 20 outro com 30 outro com 40 então a gente tem que saber aproveitar cada fase da vida e a maternidade também então essa é a última preocupação ele requer muita responsabilidade ela não vai ter que tipo assim o corpo é uma responsabilidade menor na verdade na real é o negócio é a criança depois que nasce tem que estar a mãe tem que estar perto tudo isso é com papai e mamãe não tem jeito então agora ainda não dá pra gente mas já já teremos obrigada ok ok agora direto do México Talia a estrela das novelas mexicanas resolveu se aposentar não quer mais fazer novela mas por que Talia? já faz mais de 20 anos que o Brasil conheceu e se apaixonou pela cantora e atriz Talia em 1996 estreou no SBT a novela mexicana Maria Mercedes que contava com a estrela no papel principal da novela aonde vai? vou ao hospital ver meu marido não vai depois a mesma atriz estrelou as produções Marimar ai que susto padre aconteceu alguma coisa menina? não é que eu estava distraída desculpe padre e Maria do Bairro apesar do sucesso talia sumiu das novelas há quase 20 anos ela se dedica somente a carreira na música em entrevista ao programa de rádio Omar e Arrélia Show que leva conteúdo em espanhol para os hispânicos que vivem em Los Angeles ela disse que não pretende voltar a atuar em novelas a cantora revelou que apesar de ter um público bem familiar ela gosta de dar pitadas de sensualidade em seus clipes artista está investindo em parcerias musicais assim como faz Anitta ela acaba de gravar uma música com a cantora porto-riquenha Nath Natasha o clipe das duas já tem quase 100 milhões de visualizações no YouTube o nome da canção é No Me Acuerdo em livre tradução para o português Não Me Lembro em contato com os fãs todos os dias pelas redes sociais ela sempre é questionada sobre a ausência em novas novelas talia explicou que não tem vontade de voltar a fazer esse tipo de trabalho apesar de adorar atuar ela disse que foi muito cansativo gravar as novelas que a tornaram famosa por isso talia lembra do período com certa angústia apesar de ter se entregado e feito o melhor que podia a bela encarava frio, chuva e tudo o que a produção pedia as novelas de talia foram exibidas em mais de 180 países bom, eu acho que todos não talia antes de ter filhos não costumava comemorar o dia dos pais porque considerava uma data triste isso porque o pai da artista faleceu quando ela tinha apenas 5 anos de idade ele era diabético e não se cuidava como devia o pai da cantora escolheu comer e curtir a vida como queria a estrela perdeu a mãe há 7 anos questionada se acredita em vida após a morte ela disse que sim para talia a alma é imortal, não nasce nem morre por isso acredita que a mãe dela continua com ela mas em forma de energia a artista contou sobre a luta dela contra a doença de Lyme uma rara infecção transmitida por carrapatos ela acha que foi infectada enquanto se exercitava ao ar livre horrível, horrível e se te caiu todo o pelo se te caiu o pelo se te caem chunks, pedaços de cabelo os sintomas da doença apareceram enquanto ela ainda estava grávida talia sentiu muita dor ficou com o rosto paralisado e teve queda de cabelo a artista pensou que fosse morrer e chegou a dizer para o marido olhe bem para mim que hoje é o último dia que você vai olhar para mim talia e o marido Tommy Motola estão juntos há 20 anos antes ele foi casado com a cantora americana Mariah Carey a mexicana contou como ela e o amado se conheceram um amigo em comum disse que queria apresentá-los pois eles combinavam ao saber que se tratava de um homem separado e com dois filhos talia não se animou e disse que não se interessava já Tommy quando ouviu falar de talia disse que não queria saber de outra cantora na vida dele mas quando se conheceram eles se apaixonaram o curioso é que a época ela não falava inglês e ele não entendia nada de espanhol o casal se virava com a linguagem corporal se estava sonriendo, se estava mais sério aburrido então eu lhe soltava frases da película isso é que a gente pode chamar de linguagem do amor porém e continua com a carinha de menininha né linda, linda, linda 22 horas e 25 minutos agora uma entrevista exclusiva aliás, obrigada a artista Lan Lan falando pela primeira vez sobre o namoro o relacionamento dela com a atriz famosa de segundo sol o TV fama encontrou com uma baiana arretada no Rio de Janeiro a percussionista queridinha dos grandes nomes da música brasileira participou da gravação do DVD de Felipe Araújo irmão do saudoso Cristiano Araújo Música Lã Lan, essa percussionista de ponta mais um DVD mais uma participação muito especial né muito especial é sempre especial principalmente esses registros que ficam para a vida toda né A gente estava falando que eu estou 30 anos de carreira e nesses 30 anos acho que na discografia, nos DVDs, acho que quase da música popular brasileira inteira. Mas vamos ao amor. No último dia dos namorados, Nanda Costa usou suas redes sociais para tornar público seu namoro com a cantora e percussionista. A atriz postou uma foto ao lado da amada e comemorou mais um dia 12 com ela. Lanlan falou para o TV Fama pela primeira vez sobre o relacionamento. O que vocês estão vivendo nesse momento? Sim, nesse momento não há 4 anos. Para mim sempre fluiu tudo natural, acho que a Nanda fez um post no dia dos namorados e aí foi uma coisa natural. E as pessoas, muita gente já sabia, mas foi uma forma também que ela quis expressar. E acho que foi um momento também importante, assim, também de... Acho que deve ser um pouco sufocante também, acho que ficar aguardando. As duas aproveitam bastante o tempo que tem juntas. Recentemente a baiana apresentou a Nanda à terra do Axé, já que Nanda dá vida policial baiana Maura em segundo sol. Selma, pelo amor de Deus, Selma, isso vai acabar em desgraça, Selma. Se a gente se ama, tem que ter coragem. A gente enfrenta. Apresentando a Bahia direito, né? Porque ela já conhecia a Bahia. Mas aí ela ia fazer esse personagem, que era uma baiana. E aí a gente foi passar o carnaval na Bahia. Apresentei a Bahia direito, assim, pelo olhar de uma baiana. Aproveitei que a Nanda queria conhecer exatamente a cidade, conhecer os bairros, a periferia, conhecer as comunidades, conhecer os terreiros de candomblé, conhecer toda a cultura mesmo, a música, os artistas. E aí a gente passeou muito Salvador e ela voltou, voltou swingada. Elas aproveitaram que o relacionamento não seria mais novidade para ninguém e escolheram o Dia Internacional do Orgulho LGBT para lançar a música que fizeram juntas contra o preconceito. Não é comum, mas é normal. Onde Nanda canta ao lado da amada. Não diz que isso é normal, não é comum, mas é normal. Isso a gente fez em casa aqui no Rio, assim, despretenciosamente, numa brincadeira de tarde, assim, que a brincadeira favorita é música. A gente fez uma brincadeira com essa música, assim, quem vocês acham que deveria gravar essa? E aí várias pessoas falaram, vários amigos e muitos amigos e seguidores falaram, vocês, gravem vocês duas. Aí a gente gravou a música da mesma maneira que foi feita, com violão no Luiz Brasil, com a minha percussão, nós duas cantando. Vamos acordar, vamos acordar. E vocês escolheram um dia especial para lançar a música? Já que a gente ouviu tanto falar de representatividade, uma frase não é comum, mas é normal. A gente recebeu tantas mensagens, foi uma onda de amor tão bonita, tão grande. E aí a gente achou que também seria bacana e bem apropriado lançar nesse dia. As duas são um grude só. Lan Lan tem sido presença constante na vida da atriz. Casamento. Calma. Estou muito adiantada? Não, não, a gente já vive assim, né? A gente já vive tanta coisa junto, já é um casamento. E aí E aí